Voltem, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor e Emine, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Hoje a gente vai fazer aqui um unboxing de vários acessórios pro Wii U. Vocês que acompanham aqui meu canal sabem que recentemente eu comprei esse Wii U aqui no Mercado Livre em 2021, porque o Wii U é um dos consoles da Nintendo mais importantes de se ter. Ele é muito raro porque vendeu muito pouco, ele foi considerado um fracasso. E hoje, depois que a comunidade desbloqueou e possibilitou que ele faça outras coisas, ele é um dos mais completos e potentes onde você pode jogar toda a biblioteca de jogos da Nintendo dentro de um console só, que é bem interessante. Aqui no meu canal tem o vídeo do unboxing dele, agora tem esse vídeo dos acessórios, e eu ainda vou postar aqui um vídeo sobre como que ele ficou depois de desbloqueado. Não sei se eu vou fazer um tutorial porque a Nintendo não gosta disso, vocês sabem, mas pelo menos mostrar pra vocês o que é possível fazer com um desse desbloqueado pode ser interessante. Então se você quer ver esse tipo de conteúdo, se inscreve aí embaixo, deixa o like, comenta e bora pro unboxing. Chegaram aqui então quatro encomendas relacionadas a isso, uma delas só não é relacionada a isso, uma delas é um suporte pra eu colocar esse meu controle de Play 2, porque aqui na minha mesa eu tenho o Play 2 de um lado e o Wii U de outro. Aquele dali que eu mostrei é só o controle do Wii U, o console mesmo tá aqui e o Play 2 tá aqui. Bora começar aqui então esse unboxing. Eu comprei alguns acessórios pra proteger o meu gamepad. Por que que eu falei que ele é um console raro? Além de ter vendido pouco, o console é inútil sem o gamepad. E o gamepad é inútil sem o console. Porém, a gente já tá vendo aí pela internet pessoas vendendo só o console ou só o gamepad. O que dá a entender que em breve, algum dos dois vai começar a faltar, e aí sim ele vai se tornar um console muito, muito raro. Então se você, de repente, é colecionador e não tem ainda um Wii U, porque ele foi considerado um fracasso, pode ser interessante. Pode ser um momento bom também. Porque ele não tá tão caro assim. Agora tá lançando o novo Switch, por exemplo. Muita gente tá querendo comprar aí o Switch OLED. Tem gente querendo vender ele pra comprar o Switch OLED. Então pode valer a pena. Bom, primeira coisa aqui do unboxing é uma capa de acrílico que vai ao redor dele. Na verdade, ela é a primeira que eu abri, mas eu vou colocá-la por... Vamos pegar ela por último. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer ali é aplicar uma película de vidro. Eu acho que essa vai ser a parte mais importante. Esse daqui eu acho que são thumbsticks. Vamos ver aqui o que tem aqui dentro. Boa, eu comprei thumbsticks dessa marca Skull, que pra mim é a melhor marca de todos os thumbsticks. Eu só compro deles agora. Mas eu pesquisei no Google e eu vi que esse tamanho pra Xbox, ele é o tamanho ideal pro gamepad do Wii U. Vamos ver se é verdade. Aqui deve estar a película, então, que não veio muito bem embalada, se for isso mesmo. Porque é uma película de vidro, em teoria, se eu não me engano. De vidro não é, mas é uma película. Eu achei estranho ela ser de vidro, se fosse de vidro, porque de vidro a tela é touch. É aquele touch com canetinha, não é aquele touch de celular. Bom, mas vieram vários pelo menos, back, front. Acho que eu comprei três. Vamos começar colocando essa película. A tela tá bem suja. Vamos tentar dar uma limpadinha nela. Eu acho que eu tenho aqui um paninho. Tem aqui umas gordurinhas bem nos cantinhos, tá vendo? Quero tentar limpar muito, muito bem tudo isso aí. Eu vou começar tirando o excesso aqui com o tecidinho. Depois, talvez eu coloque uma gotinha bem de leve de álcool isopropílico. Não pode ser muito, porque se você colocar muito álcool isopropílico, se você espirrar direto na tela, por exemplo, ou colocar muito no paninho, você pode tirar uma proteção. Porque às vezes essas telas, não é só vidro, ela tem umas camadas transparentes ali de antigordura ou antireflexo, ou pode ter uma série de tecnologias ali na tela. Depende do aparelho. Então, você ficar jogando álcool isopropílico, só achando que aquilo ali é vidro, não pode, às vezes, você pode se dar mal. Eu mesmo já fiz isso na tela do meu Macbook. Tela no meu Macbook, não dá pra ver direito, mas eu sempre vejo. Tem uma mancha ali, porque uma vez eu coloquei álcool isopropílico demais pra tirar uma outra mancha, e eu acabei fazendo uma mancha ainda maior. Acho que tá perto de perfeito, hein. Deu uma bela de uma melhorada. Tem leves arranhados, mas tá muito de boa. Vamos aplicar aí uma película, vamos ver como é que vai ficar. Eu odeio película de plástico, porque a de vidro é tão mais fácil. Mas é o que tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Pronto, não foi a melhor aplicação de película do mundo, ficaram várias bolinhas. Eu sei que essa bolinha aqui é mais difícil de sair porque é um pedaço de poeira. Essas outras, essa aqui também é difícil de sair porque é um pedaço de poeira. Essa, essa e essa são mais fáceis porque elas são só ar. Com o tempo elas vão se dissipando ou elas vão saindo aqui para as laterais quando eu for empurrando. Essa daqui também é só ar. Então assim, algumas são mais fáceis aqui de remover, mas algumas elas vão ficar com o tempo. E elas vão sumindo com o tempo que eu for jogando e coisando. Menos, como eu falei, provavelmente essa daqui que é um pelinho que está aqui embaixo. Essa daqui que é uma poeirinha. E esse é o problema da película de plástico. Mas, pelo menos, a tela está protegida. Tenho menos medo de arranhar ela agora. Agora que a gente colocou a película, eu acho que a gente já está pronto para a gente pegar aquele primeiro pacote que a gente abriu. Que é esse case de acrílico para colocar. Antes de colocar ele dentro do case de acrílico, eu queria novamente passar aqui o paninho. Só que agora ao redor dele é todo. E agora ao redor dele é todo. Olha, ele é bom até. Mas eu estou percebendo que o botão A e o botão Y, eu acho que eles não estavam travados antes. Eles estão travando por causa desse case. Vamos ver. Se eu achar que durante o gameplay ele está atrapalhando, talvez eu tire essa carcaça aqui depois. Vamos passar aqui para a última parte para a gente finalizar. Esse unboxing de acessórios para o Wii U. Borrachinhas da Skull. Eu acho que eu vou nessas daqui. Vamos ver se vai caber. Perfeito. Estava preocupado porque não tem borrachinha para Wii U exatamente. Mas essa do Xbox aqui funcionou perfeitamente. Abraçou. Muito melhor. Cara, essa borrachinha aqui da Skulls. Tem o link dela lá no meu site. É victoriamini.com.br. Ela tem para vários consoles. Tem para Playstation. Tem para Nintendo Switch. Os de Nintendo Switch costumam funcionar na maioria dos consoles portáteis que a gente fala aqui no canal. E a qualidade dela é muito superior. Aqui dá esse medo de pegar. De repente se o espaçamento do botão. De repente se eu aumentar esse buraco aqui com uma faquinha, alguma coisa. Ele vai pegar menos aqui no botão. E ele vai funcionar perfeito. Porque esse é o único problema eu acho que aqui para mim desse case. O botão dá essa travadinha. O Start Select está de boa. Aqui está de boa. Os analógicos estão de boa. Aqui atrás fica bem bom. De repente eu tiro só a parte da frente. E deixo só a parte de trás também protegendo. Se bem que a parte da frente é a que mais precisa de proteção. Porque ela usa esse negócio tipo um esmaltado. Galera, é isso. Meu Wii U está ficando perfeito. No próximo vídeo eu vou ligar ele com vocês. E vou mostrar como que ele está aqui dentro. Hoje é mais para a gente ver aqui os acessórios dele. E tem um acessório bônus. Esses são os acessórios para proteger ele. Mas como eu comentei no início. Tem um acessório que é para guardar. Ou para colocar o meu controle ali em pé. Vamos abrir ele aqui para a gente ver se é isso mesmo. Porque essa caixa tem um formato um pouco diferente. Do que o objeto em si. Mas de repente eles só foram cautelosos e protegidos. Aqui ó. Esse é o objeto. Falei era bem diferente. Bem menorzinho. Isso. Deixa eu tirar aqui você. Vem aqui você então. Ó. Por exemplo. Eu tenho esse controle aqui. Também é da Skull. Da mesma marca. Skull CO. Ele vem aqui com dois furinhos. Que a gente poderia parafusar na parede. No futuro. Se eu quiser. Para pôr na parede o controle. Ou ele vem com essa base aqui também. Que eu só coloco aqui o controle. Pelo jeito não encaixa perfeitamente. Porque ele escorrega. Ou ele escorrega. Ou ele trava um pouco meio para baixo. Gostaria que ele ficasse meio que nessa posição aqui. Mas. Esse daqui é um controle diferente também. Aí ó. Ficou pelo menos. Esse é um controle meio diferente. Porque a parte de trás dele. Tem um formato totalmente diferente. Então talvez ele não encaixe direito mesmo. Deixa eu pegar um controle de Play 4 normal. Ó. Esse daqui já ficaria perfeito. Tá vendo? Um controle normal de Play 4. Que é aquele meu ali que é completamente diferente. De repente de cabeça para baixo. Perfeito. Perfeito. Vou deixar ele sempre de cabeça para baixo aqui então. Esses são os acessórios aqui do Wii U. Para deixar ele perfeito. Só para a gente checar agora. Parada final. Será que ele vai encaixar no dock com a capinha? Não encaixa no dock dele com a capinha. Tchau capinha. Acabei de adquirir. Mas tchau. Talvez eu tenha que até vender ela. Sei lá. Deixa eu tentar pôr só a parte de trás. Vamos ver se ele trava. Não. Fica muito solto. Infelizmente. Essa capa aqui de acrílico. Para proteger. Tudo meu tem essa capa de acrílico. Protejo todos os meus consoles. Inclusive o Switch tem uma capa dessa. Mas infelizmente essa daqui ela não entra no dock. Se tiver. De repente com algumas modificações. Quem sabe se eu cortar essa parte de baixo. Aumentar aqui o buraco dos botões. Eu não consigo melhorar essa capa aqui. E fazer ela funcionar como ela deveria. Mas por enquanto. Não vai rolar. Eu vou devolver ela aqui para não arranhar. E vai embora. Uma das paradas que mais valeram a pena então. Foram essas borrachinhas aqui da Skulls. Que são muito, muito, muito bonitas. Pelo menos está com película. E está com thumbstick. Ele já está melhor. Galera. Foi um unboxing um pouco maior do que eu imaginava. Espero que vocês tenham curtido. Eu adoro colocar. Deixar os meus consoles aí o mais perfeito possível. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini como sempre. Eu volto. No instante. E aí E aí E aí Tchau, tchau.